Música E aí, galerinha, beleza? Então, como a maioria de vocês já deve saber, em outubro de 2020, as vésperas do comeback do Twice com I Can't Stop Me, foi anunciado que a Jonghyun estaria se afastando das atividades do grupo pra poder cuidar de sua saúde. De acordo com o que foi relatado pela própria empresa, a Idol estaria sofrendo de transtorno de ansiedade, e seu afastamento seria para que ela pudesse repousar, ter todo o acompanhamento médico necessário e conseguir se recuperar bem. E apesar dela ter participado das gravações do MV e de alguns outros conteúdos promocionais para aquele comeback, ela acabou não fazendo parte de nenhuma atividade do grupo em si, seja performances, eventos ou qualquer coisa do tipo. O grupo teve que se adaptar e promover apenas com oito integrantes. E desde então, ela realmente deu uma sumida e mal tivemos notícias e informações sobre ela. Acho que as únicas vezes que tivemos oportunidade de vê-la foi em um vídeo que a irmã dela postou para comemorar o seu aniversário em 1º de novembro, e depois, lá pra metade de janeiro, ela apareceu novamente em algumas fotos e vídeos na conta no Instagram que é dedicada aos pets dela e da família dela. No primeiro que eu mencionei, ela parecia bastante abatida, porém nesse vídeo mais recente, ela já aparentava estar bem melhor, o que foi ótimo e gratificante para todos. Mas apesar dessas pequenas aparições, durante esse período de mais de 3 meses, não tivemos atualizações muito claras sobre ela ou o seu estado de saúde. E é claro, no fim, isso é até a melhor opção, deixá-la ter sua privacidade e seu espaço, principalmente em uma situação difícil como essa. Porém, claro que os fãs acabam não conseguindo evitar ficar preocupados, né? Só que, parece que a espera finalmente chegou ao fim. Agora, no dia 31 de janeiro, durante o evento Soul Music Awards, em sua edição de 2021, E só pra comentar aqui, rapidinho, quantos eventos e premiações musicais existem na Coreia, hein? Cada dia aparece um novo que eu não conhecia, já nem sei mais lidar com isso, viu? Enfim, nesse evento, o Twice também se apresentou, mas para a grata surpresa de todo mundo, o grupo estava com 9 integrantes. E por essa, acho que quase ninguém esperava. Tivemos o privilégio de finalmente ver um stage de I Can't Stop Me com todas as 9. E a Jonghyun estava incrível, e deixou claro que esse pequeno tempo de parada não afetou em nada todo o talento dela. E aliás, nesse mesmo evento, o grupo ainda levou pra casa um Bonsang, ou seja, o prêmio principal do evento. Que claro, é super merecido. E é só mais um para a enorme lista de conquistas que o Twice adquiriu ao longo de todos esses anos. Mas voltando para a Jonghyun, uma coisa que é meio que irrelevante, mas foi possível notar, é que ela estava um pouco mais cheinha, por assim dizer. O que na verdade é um ótimo sinal, mostra que ela está saudável, pois acredito que significa que durante seu período de pausa, ela pôde se cuidar muito bem, descansar e se alimentar direitinho, sem ter que se preocupar muito com dietas restritivas e essas coisas chatas. E óbvio, ela está simplesmente linda do jeitinho que está. Mas acredito que, infelizmente, cedo ou tarde, ela vai acabar tendo que se render aos padrões, né? Já que, como vocês já sabem, o pessoal por lá é muito chato e cruel com essas coisas. E apesar de vê-la retornando após todos esses meses ser algo que me deixa muito, muito feliz, teve uma coisinha que me deixou um pouquinho apreensivo. Tava rolando no Twitter um videozinho curto de uma interação entre ela e a Jihyo, onde, em um momento desse evento, possivelmente durante a entrega e o agradecimento pela premiação, ela parecia um pouco tensa e a Jihyo notou isso e segurou a mão dela para tentar confortá-la. E bem, eu como uma pessoa que já sentiu na pele o que é ter crise de ansiedade, posso dizer que sei como é estar em uma situação parecida. E pelo comportamento dela, as mãos se segurando, o corpo mais retraído, o olhar fixo e perdido, e uma movimentação um pouco inquieta, no meu ponto de vista, parece muito que ela não está se sentindo bem naquele momento, e está se esforçando ao máximo para se segurar as pontas e não ficar pior. E dá para perceber que a Jihyo e a Dayeon, que estão do lado dela, percebem isso bem rápido. Muito provavelmente, porque já viram ela passar por algo assim antes, né? E possivelmente por isso, a nossa querida líder já se antecipou e tentou buscar um meio de acalmá-la e fazê-la se sentir segura. Sim, essa é a deusa que adoramos, meus amigos. E bem, como eu disse, isso é apenas uma impressão minha, sabe? Não quero que isso deixe ninguém preocupado demais. Talvez ela simplesmente ficou um pouco tensa, porque fazia tempo que ela não tinha tantos olhares, tantas câmeras e luzes direcionadas para ela. Talvez ela tenha ficado um pouquinho desacostumada e isso acabou a impactando um pouco. Mas sei lá, não acredito que seja um motivo para ficar muito apreensivo também, né? E além do mais, ainda tivemos outras fotos dela do mesmo dia, onde podemos ver ela fora do evento, super sorridente e radiante, e depois ela mesma postou uma linda fotinha nas redes sociais do grupo. Então, acredito que tá tudo bem. Quando foi com a Mina, ela só voltou quando estava 100%. Então, no caso da Jonghyun, não acho que tenha algum motivo para ela ter voltado antes do necessário. Mas no fim, só torcemos para que ela fique bem, que esteja 100% e que possa voltar a fazer o que ama e nos alegrar também com isso. E falando em ficar bem no final, quem parece que também teve um final feliz em uma situação um pouco complicada foi a Elk, em relação a todo aquele rolê com a Cube. Vocês devem se lembrar que eu comentei aqui no canal sobre a situação dela, né? Onde ficamos sabendo que ela contratou advogados para entrarem com ações legais contra a empresa para exigir o término do contrato e também que revelassem informações e valores que eles teriam ocultado e não repassado para ela. Essa notícia não faz muito tempo e devo dizer, essa mulher sabia muito bem o que estava fazendo e não deu ponto sem nó. Porque nos últimos dias tivemos o pronunciamento oficial da própria Cube, confirmando que as partes entraram em um acordo e o contrato foi encerrado. Sendo assim, ela já não faz mais parte da empresa e, consequentemente, também já não faz mais parte do CLC. O que, infelizmente, já era o esperado, né? E pra vocês verem, sabemos que as empresas da indústria do K-pop geralmente têm cláusulas contratuais bastante abusivas e exploratórias, que costumam até criar meios de evitar situações como essa. Mas, pelo jeito, como eles aparentemente abriram mão de forma tão rápida e fácil assim, acredito que as acusações que a Elk fez eram muito bem embasadas, fundamentadas e comprovadas. A garota tinha realmente muita certeza e convicção no que estava fazendo. E ainda por cima, foi atrás de uma agência renomada com profissionais muito competentes que conseguiram resolver tudo isso pra ela. E isso foi muito bom. É curioso pensar que esse é um dos poucos casos onde a saída de uma integrante não deixa os fãs exatamente tristes. Porque, apesar de sabermos que o CLC jamais será o mesmo sem ela, ainda assim, todos os Chesters já sabem o perrengue que essas garotas passam na mão da Cube. E a essa altura do campeonato, é super compreensível ver uma delas ter simplesmente ficado de saco cheio de tudo isso e decidir simplesmente cair fora. Não dá mesmo pra julgá-la por isso. E acredito que todos só querem vê-la sendo feliz e correndo atrás dos seus sonhos e objetivos, sem nenhum impedimento. E claro, assim como os fãs demonstraram todo o seu carinho e apoio por ela nesse período, ela também fez o mesmo. Onde ela postou uma carta escrita à mão, se desculpando com os fãs por toda a situação e agradecendo por todo o carinho e apoio. Ela ainda deixou claro que a relação dela com as outras integrantes segue a mesma, que elas sempre estarão unidas. E ainda fez um apelo para que todos continuem acompanhando os futuros projetos dela. E pode deixar, Elke, tenho certeza que vai estar todo mundo de olho em você e no seu futuro brilhante daqui pra frente. Bem pessoal, acho que era só isso que eu tinha pra dizer nesse vídeo. E vocês, o que acharam do retorno da Jong-un? E sobre toda essa história envolvendo a saída da Elke e da Cube? Deixe a opinião de vocês aí nos comentários. Se gostou do vídeo, deixe um like aí que vai me deixar felizão. E se ainda não é inscrito no canal e quer acompanhar mais conteúdos desse tipo, se inscreva. Ah, e aproveita e me segue lá nas redes sociais também, tá bom? Nos vemos na próxima e até mais.